Louco, o Danilo Gentili. Como é que foi isso aí, cara? Foi fantástico a experiência da vida. Como foi que o Danilo convidou vocês? Finalizando aquela pergunta que você fez, né? Como nós nos conhecemos, né? Ah, tá, tá. Então eu era, né? Não tinha nada a ver da área. Eu saí na capa da Sex o ano passado. E aí comecei a me inserir na mídia. Um beijo pra Nelson Miranda, diretor e fotógrafo maravilhoso. Que mudou minha vida e ele que me enxergou. E o que aconteceu? Como é que você achou pra sair na Sex? Então, o que aconteceu? Eu tava durante a pandemia, eu me inscrevi. Beijo, Mel Fire também, que me deu essa oportunidade. Eu participei pela primeira vez de um reality online. Que chama Alfa Uma. Que era justamente pra achar mulheres com personalidade forte que queriam aumentar a visibilidade. Falei, esse é o meu momento. Fui. Quando eu fui, eu tava participando. O Nelson Miranda, ele viu o meu jeito no Instagram. Que eu sou minha doidinha, né? E essa questão da comunicação é muito forte, né? Pra mim. E ele adorou o meu jeito. Ele falou assim, olha, eu vou te convidar pro reality A Casa das Pimentinhas. Que é o reality da revista Sex. Né? Tanto que vai ter gente. A próxima edição agora, a quinta edição, começa agora. E aí... Você participou? Eu participei, fiquei como vice-campeã e saí na capa. Então isso já começou a mudar a minha vida. Começaram a abrir portas. Já deu um upgrade ali na parada. Já deu um upgrade. Aí eu comecei com assessoria. Um beijo, Edu Grabovski. Edu Grabovski, nosso assessor. Pra você também. E o que aconteceu? Aí eu fui fazer uma seleção aí pra participar do reality Bela do Verão, do programa do João Kleber. Isso passou recentemente também. João Kleber, meu irmão. É, João Kleber. Ele deu em cima de tu, João Kleber? Não, a gente acabou não conhecendo ele pessoalmente. A gente conheceu o João Kleber? Não, foi só no último dia mesmo. Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho curiosidade de não saber quem já foi aí. Eu tenho. A celebridade. Já pegou muito artista assim? Hein, Cristiano? Já pegou artista famoso assim? Já. Já pegou? Já adoro. Conta pra gente. Eles gostaram? Eles gostaram? Não pode contar. Tá vendo? Mas fala só assim agora. Tem contato. É humorista, é cantor. Tem tudo. Pra não contar. Jogador. E a gente pode ser processada. Caramba. Isso é uma boa sacada dos caras. É, meu irmão. Porra, onde é que tem um contato pra eu assinar aí? Me fiz uma coisa. Já pegaram muitos jogadores. Não precisa falar os nomes, mas é jogador. Jogador, artista, cantor, tudo. E eles chamam vocês pra ir assim com o casal, com a mulher que ele tá? Pra vocês brincarem juntos? Ou só individual? Os meus foram individuais. Individuais. É. Normalmente festinha, né? Rola muita festinha. É, tem sempre esses rolinhos. Jogador gosta. Jogador adora. Sertanejo, sertanejo. As resenhas, né? As resenhas. As resenhas. As resenhas. Você vê que o Bambam... Lembra que o Bambam teve aqui e falou que... Já transaram com o Bambam? Já transaram com o Bambam? Ah, ela já transou. Ela fez assim com a cabeça. A Cristina falou assim. Ah, ela fez assim com a cabeça. Mas o Bambam tá em casa. O Bambam gosta de divulgar. O Bambam gosta de divulgar. O Bambam tá assistindo a gente. Ele teve aqui e falou que ele transou com 54 capas de revista. Sim, eu assisti. Ah, você assistiu? E com 11 ex-BBB. Aí sai falando, o João, ele é maluco, bicho. Ele é louco, ele fala. Ele é louco, bicho. E você sendo cabanaxé que já deve ter dado pro Bambam, claro, né? Mas eu quero saber se o Bambam pagou ou se ele levou de graça. Não, aqui tem que pagar, bebê. Pra ver a tepequinha de ouro. Sério? E aí também, Cristiane, é só no din-din? Só. Como é que um cara pode chegar aí nesse caminho da felicidade sem ter que pagar nada? Não existe uma forma. Você, de repente, beber um dia mais. Tem que me deixar apaixonada, né? A gente, quando se apaixona, quando a gente ama, a gente dá de graça. Dá de graça. E é muito bom. É, se quiser uma paixão rápida, faz um pix que eu começo a te amar agora.